Eu recebi uma denúncia ontem, inclusive da grande maioria eram professores, principalmente da educação infantil, onde me chamou atenção, e chamou atenção delas também, que nesse livro ele faz piadinhas engraçadinhas com alusão à violência contra a mulher. Violência não só física, violência moral, violência psicológica, denigrindo a questão do corpo mesmo, da mulher, a questão de ter uma inteligência menor do que o homem, e coisas assim. Então é impossível a gente conseguir diagnosticar esse problema, autores como esse, se não for através de denúncia da população. Então o que eu vim fazer? Eu vim alertar os pais, porque quando você vê assim, é uma capa normal, um livrinho bonitinho, mas quando você vai ver o conteúdo, nós estamos falando de piadinhas lá que, se você quiser calar uma mulher, é só perguntar para ela o que ela está pensando. Então esse tipo de gracinha, ou se você quiser saber como você conquista uma mulher, é só você tratar ela igual um chiclete, quanto mais você pisar, mais ela vai ficar no seu pé, mais ela vai colar. Então assim, a gente está tentando evitar que esse tipo de coisa aconteça. Hoje nós temos que trabalhar para que os meninos e as meninas se respeitem e tenham uma igualdade. Não é um sendo melhor do que o outro. Aí vem um autor desse, faz um livro com uma capa bonitinha voltada para a criança, onde a gente vai acabar criando meninos machistas. E infelizmente tem outras versões também fazendo piadas sobre outras situações. Então vamos evitar esse ator e vamos colocar a boca no mundo, não vamos nos silenciar. Esse tipo de autor não serve para estar aí na literatura dos nossos filhos. Janete, você tinha dito também que recebeu essa reclamação desses livros, dessa coleção de livros, de professores aqui da cidade. Há alguma informação de que tenha exemplares desses livros nas escolas ou na lista do MEC, algum do tipo? Não, procurei na lista do MEC, não achei dentro da lista do MEC esse exemplar, vou continuar fazendo as minhas pesquisas. Eu fiz realmente esse chamado hoje, inclusive na tribuna e faço aqui diante de vocês, para que os pais realmente procurem saber se existem esse livro, que não porque a escola permite, mas que possa ser que passou batido. Ou se o seu filho tem esse livro, esse tipo de leitura, no meio dessas coisas, para que a gente possa evitar. Alguma denúncia que existe hoje em alguma escola, eu não tive a confirmação e espero que realmente não tenha. Nós temos secretários aqui que são muito atentos a esse tipo de coisa, principalmente a secretária, a Vera, ela é muito atenta a esse tipo de leitura. Mas não custa nada a gente ter esse cuidado. Janete, agora mudando completamente de assunto, você disse aqui sobre uma...